Olá fãs do Maza, voltamos para mais um desafio e o prêmio dessa semana é um DVD do Mazarop Olá fãs do Maza, estamos com mais um desafio agora eu estou aqui com o Sr. Radmir e o Pedro Miguel eles são lá de Pato Branco do Paraná e vão participar do nosso desafio será que eles vão acertar a cena? Três dedos de pingo Dois dedos de fernet Bota a vermute aí Onde será que eles foram parar? O Isidoro vai fazer o que com essa bebida? Letra A Vira tudo num gole Opção B Vira metade, dá outra metade pro amigo Opção C Dá tudo pro amigo beber Opção D Cheira a bebida e desmaia O que vocês acham que eles vão... O que que ele... Ah, eu não lembro dessa parte do filme Você lembra? Eu não lembro, Pedrinho Mas eu acho que ele... Eu acho que ele desmaia, né? Cheira e desmaia? A opção deles foi a opção D O Isidoro vai cheirar a bebida e vai desmaiar Será que é essa? Ele vai dar pro amigo beber Você tá louco? Eu não E agora vai ter que cumprir a prenda, hein? Infelizmente, esse daqui vai ter que voltar pra prateleira Mas como já dizia o Candinho Tudo que acontece de ruim é pra melhorar a vida da gente Meu convite é pra você que gosta do Mazarop Gosta das cenas Vem aqui pro museu pra gente fazer um desafio Então inscreva-se no canal Aperte esse sininho aqui pra receber todas as nossas notificações Até semana que vem Tchau!